Começou com o outro vídeo. Já não ouvi a desaparecida na última hora e meia no começo do vídeo. Um garotinho, só há um banco, prefieres o banco ou a cadeira? O banco? Ficas com o banco. Eu fico sem banco, não há stress. Andares com o banco? Eu fico com o banco. Não sei se queres dizer algo. Boa noite. Eu como não podia deixar de ser, eu tinha que vir aqui ao Alentejo. A primeira vez que estou com o Toninho. Alentejo. Só quero dizer que é uma honra ser alentejano. E queria indicar esta canção ao meu pai que, se Deus quiser, está junto a Deus. Espero eu. Acho que sim. E a minha mãe que deve estar em Cuba. E obrigado a vocês todos e indicar os alentejanos todos. Já sabe, isto não só é alentejano. Eu queria, para aquecer, pode ser o... É lá. É lá. É exatamente esta vez. É lá. 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 Não consigo sequer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar-lhe andar Assim deu a lei Agora vocês vão nós Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Pois tu faz-te minha filha Contigo Contigo Mais uma? Eu acho que sim Vamos cantar mais uma Vamos cantar uma que nós fizemos Não, não é esta Não, não é esta Fala em que esta Não, não, já vai, já vai Vou cantar três Depois de tantos anos Nossa história teve fim Foi um amor de quantos Que encanta agora sim Foi um amor querido Como tanta gente tem Eu já vi alguém Eu já vi alguém É isso aí No fundo eu já esperava Um adeus tinha que haver Somente não contava Sem ti não poder viver Saiu-me tudo errado E só quando te perdi É que eu entendi E agora só quando te perdi Que foi E agora só vão seis meses Depois de ti mais nada Sem ti não poder viver Sem ti não poder viver A vida não me envolve Mais uma vez Depois de ti mais nada Apenas dou na alma Nem paz para me acalmar Mais nada Mais nada em teu lugar Depois de ti